6h10, teve acidente agora à tarde na Vila Nova, na região central de Londrina. Uma mulher ficou ferida e a nossa equipe acompanhou detalhes. Você vem agora, no Cidade Alerta. Socorristas do SEAT atenderam a dona Maria Luísa Lourenço Vasconcelos, de 53 anos de idade. Ela estava conduzindo esse veículo, que você vê aí nas imagens, esse Fiesta de cor prata, que se acidentou bem aqui na rua Tomé de Souza, na Vila Nova. Esse veículo, ele bateu contra o outro carro preto, né, Soldado Zonta? O que aconteceu? Segundo ela, ela relatou pra gente, ela estava acessando a Via Principal Araguaia aí, e ela relatou pra gente aí que o outro veículo vem em alta velocidade, não conseguindo evitar o choque. Bom, e aqui no local, vocês acabaram fazendo o atendimento dela. Qual que é o estado de saúde? A princípio, acionaram a gente aí, dizendo que ela estava presa no anterior do veículo, nem clausurada, como chamamos. Felizmente, não era a situação. Chegamos no local, já estava fora do veículo, andando, então veio caminhando até a ambulância, fizemos todo o atendimento ali, acabou recusando em caminhamento do hospital. É, não passa um dia que a gente tem esse montão de acidente, né? Bateu ali na traseira do carro e acabou quebrando o nariz, hein? Olha só, vamos torcer pra que seja só isso, tá? Porque naquele momento lá teve esse nariz quebrado. Mas aí na hora que chega no hospital, pode ter alguma fratura interna que não deu pra perceber no local, né? Vamos torcer pra que fique tudo bem. São seis e doze.